Ah, Naruto! Seu Zé Bostola, você não percebeu que não é pra comer todo o lamen hoje, não? Não, não. Quem é o Sasuke? O Sasuke que é... Ah, sei lá, esqueci o nome, mas ele que é isso aí. Eu nem acredito que tô aqui no meio desses dois, de um cabeça oca e de uma testuda, seus Zés Bostolas. Muito bom. Muito bom, Marlos, na moral.